Olá, olá meus amigos do YouTube, Lore em Prota se pronuncia a respeito de uma falsa notícia que saiu a respeito dela e do Léo Santana e da pequena Liz, né? Lá na sua casa. Vamos conferir. Deixa seu like, se inscreve. Tirei até o óculos aqui pra falar com vocês. Gente, a gente já tá acostumado, né? Algumas notícias saírem sem fundamento nenhum, mentiras, sobre a nossa vida pessoal e etc e tal. Mas ontem eu fui pega de surpresa, eu tava na Premiere, tava sem internet, como eu postei pra vocês, de uma forma de uma mensagem desesperada, ela chorava. Falou, Lore, ele está bem, Léo tá bem. Isso foi verdade o que aconteceu na casa de vocês e eu não consegui abrir, gente, a mensagem, eu não consegui abrir a foto. Eu entrei em desespero no meu da Premiere, no meu de um trabalho super importante pra mim, eu não consegui internet, eu não conseguia ver o que que tava acontecendo. Falei, aconteceu alguma coisa com minha filha, com meu marido e eu não sei o que que é. Não consegui abrir a imagem, pensa aí. Quando eu consegui abrir a mensagem, que eu vi que falava que minha casa tinha sido atingida por uma bala perdida. Léo já estava dormindo, eu não conseguia ligar pra ele e falar com ele. E eu comecei a chamar a vizinha, eu comecei a chamar o pessoal do condomínio. O pessoal, não, Lore, não aconteceu nada, não tem nada acontecendo. Resumo da história. Fiquei tranquila, obviamente, mas acordei hoje, gente, bombardeada, assim, de mensagem, de família, de amigos, de admiradores. Porque essa informação tem vários sites, sites enormes, que nem sequer mandaram mensagem pra nossa assessoria ou pra gente perguntando se era realmente real, se era verídico o que tinha acontecido. Simplesmente soltaram uma matéria totalmente infundada, que não é real, falando que nossa casa tinha sido atingida por uma bala perdida. Gente, sério. E aí o pior de tudo é que cada site tem uma informação diferente. Uma que minha casa foi atingida por bala perdida, outra que a gente tá se mudando às pressas de onde a gente mora. Outra que a gente não vai mais dar segmento na construção da nossa casa, que é no condomínio, por conta dessas informações. Gente, é tudo mentira. Nós iremos continuar morando lá. Nossa casa não foi atingida por uma bala perdida, graças a Deus. Não existe isso. Não sei de onde tiraram isso. Então, assim, por favor, eu só peço que vocês tomem cuidado, principalmente jornalistas, quando forem postar alguma informação, principalmente dessa magnitude que atinge e preocupa tantas pessoas que busquem saber a verdade. Porque, realmente, eu fiquei muito, muito angustiada. E eu sei que muitos admiradores também, tá bom? Então, por favor, tomem cuidado, gente. Tá? E é falso isso. Não é mentira. Tô tudo bem lá em casa. Graças a Deus. Todo mundo bem. Tudo certo? E a gente tá dançando esqueletes. Beijos.